Música 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 Rolada mais atrás, Diego Torres bateu o desíio e doida, que é gol do Amazonas GOOOOOOOL É do Amazonas E pelo que parece foi gol contra do Tales Não, desviou nele, desviou nele, tem que ver que finalizou Tanto que o Sassá não comemorou, pra mim Tales contra, abre o marcador no Baianão Aos 14 minutos, 14 minutos desde o primeiro tempo E do placar da sua RS Live Sport está lá O Leão tem 0 O Amazonas tem 1 E meu caro Ronaldo Santo No João Nilson, João Nilson fez o lançamento Mas tava na banheira hein Não, não, tá valendo Tô vindo, o Matheus Sancho está de cara, vai rolar pro meio, goloooool E doida que é gol do Leão GOOOOOOOL Valeu tudo, David GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Remo É café É café É café, não é não, é chá É o Chaporã O cara da camisa 27 Manda pro fundo do barbante Manda pro fundo do barbante Mateus Anjos Não foi delegado não Não foi delegado não Viu a passagem do Chaporã E falou, olha faz e te consaga, vem me abraça E ele foi lá e mandou pro fundo do barbante Tem jogo galera Tem jogo ainda Sim senhor O gol foi marcado aos 25 25 minutos no primeiro tempo O Leão empata Agora No Pra cada RS Live Sport está lá O Leão tem um O Amazonas também tem um O Ronaldo Gol Uma bela jogada Do Clube do Rima Arrombada de bola no setor defensivo E lá vem o Henrique Atenção Boa Vai ficar de cara Atenção Bate GOOOOOOOL E dá que é gol do Leão Meu Deus GOOOOOOOL GOOOOOOOL E É do Remo Hoje tem gol do Guibaba Do Guibaba Hoje tem gol do Guibaba 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 Gol do homem Vem o artinheiro O camisa número 9 Pegou de frente com o goleiro Edson Marden E não teve piedade Manda pro fundo do barbante O Leão vira Virou Vira Virou Que virada É mais gostoso Torcedor Azulino Agora O gol foi marcado aos 41 minutos Gadera E no placar da RS Live Sport está lá O Leão tem dois Tires O que é bom? ? Tires No placar do Guibaba T атac T к T T casts Get